Como tirar toda a gordura do seu fogão sem fazer esforço? Com apenas uma gota de limão você vai fazer isso. Hoje aqui no nosso canal, Delícia com Sabor, nós vamos ensinar uma dica. Você vai precisar de limão. Um limão inteiro e depois só casca, viu gente? Na verdade eu tenho aqui dois limões inteiros porque eu não tinha casca. Mas não jogue a sua casca de limão fora. Guarda ele aí pra você fazer essa dica, tá? Você sabia que o limão é um poderoso anti-gordurante? Pois é gente, é isso mesmo. E hoje eu vou ensinar a vocês como vocês vão utilizar isso. Primeiro a gente vai pegar um suco de limão e pôr num pirex como eu coloquei ali. Depois nós vamos pegar a nossa casca de limão e vamos partir ela dessa forma que eu estou mostrando aqui pra vocês. Tá vendo? Com o bagaço e a casca, tudinho. Se você gosta de dica fácil, rápida e prática, já deixa aqui pra mim nos comentários. Não esquece de compartilhar com todos os seus amigos e deixar aqui pra mim de onde você está falando. Gente, eu coloquei as nossas cascas de limão todas em cima daquele suco de limão e agora eu vou colocar aqui 250 ml de água. Como esse meu pirex tá muito pequenininho, eu vou passar pra um maior pra me colocar o restante da água, beleza? Pronto, vou passar aqui pra esse maior e agora eu vou colocar mais o 100 ml que faltou. E agora gente, nós vamos colocar 200 ml de vinagre de álcool. Isso mesmo, nós precisamos colocar vinagre de álcool. Você pode usar o vinagre de maçã se você não tiver de álcool na sua casa, tá? Mas é melhor o de álcool. Porque o de álcool ele limpa melhor, não sei se você já percebeu isso. Agora nós vamos usar 3 colheres de detergente. O meu eu estou usando de coco, mas você pode usar o que você tiver na sua casa. E agora gente, nós vamos usar bicarbonato de sódio, uma colher só. Cuidado que essa hora que você colocar uma colher vai transbordar e vai até entornar como o meu fez aqui. Mas eu já joguei um pouquinho fora. E agora eu vou deixar descansar essa misturinha aqui por uns 5 minutinhos, tá gente? Deixa descansando aí pra pegar os efeitos direitinho da nossa misturinha. Se você fazer essa receita passo a passo, do jeito que eu estou mostrando aqui pra você, com certeza vai dar certo e você depois vai vir aqui e falar que realmente deu certo. Agora se você pular o vídeo ou correr o vídeo, você vai pular alguma etapa e não vai dar certo. E depois a culpa não vai ser minha, hein? E agora gente, nós vamos com ar e vamos jogar aquele limão fora e vamos, bora passar aqui no fogão. Com a ajuda de uma colher, nós vamos pegar a colher com o nosso líquido aqui, né? Que a gente, essa misturinha que a gente fez, vamos colocar assim pra deixar de molho. Eu não sei de vocês, mas o meu fogão, ele é elétrico, né? Então ele tem aquele negócio que liga o acendedor de eletricidade. Se eu jogar muito líquido, vai começar a dar choque e não vai parar de ficar fazendo aquele barulhinho chato. Então não jogue muito, tá gente? Cuidado pra não cair no buraquinho aí e nem nessas entradinhas aí, onde é que pode pegar nos fios aí. Pode até dar um curto aí, então cuidado. Não exagere na hora de molhar o seu fogão e deixar de molho. Então o meu já foi molhado o suficiente. Onde que estiver caindo, onde não é pra cair, vocês limpam. Vamos pegar agora bombril, gente. Nós vamos partir o nosso bombril aqui no meio, mas não jogue o outro pedaço pra lá, que nós vamos precisar dele depois que a gente arear aqui. E bora arear todas essas trimpas aí que a gente deixou aí e o nosso fogão. Principalmente nessa parte do acendedor e aonde que fica esses parafusos aqui, que junta muita crostinha. E depois dessa misturinha, gente, é incrível, mas não precisa nem de fazer força. Sai assim bem tranquilo, sem fazer força. E agora você pega um pano microfiba e vai passando no seu fogão todo. Assim ele já vai limpando e vai sugando toda a sujeira. Ó, o meu pano tá seco, tá, gente? Então eu vou passar o pano seco, limpando o excesso da água, que nós deixamos aqui de molho. Depois eu vou enxaguar meu pano e pra limpar pra onde que estiver embaçado. E ainda tem mais um segredo bem no finalzinho desse vídeo. Já estamos chegando no final. E não, Pule, eu vou dar mais uma passadinha de bombril aqui, tá? Que eu falei na outra metade, pra deixar bem limpinha aqui essas partes aqui, onde é que vai as grelhas, onde é que vai as grades da grelha, que suja também, tá vendo? Você pode pegar essa misturinha e lavar até as grelhas também, tá, gente? E agora eu vou voltar a passar o pano aqui novamente. Eu já enxaguei meu pano. Agora eu tô passando o pano aqui mais seco, tá? Aí onde que estiver precisando de passar novamente o bombril, pode passar. Quanto mais você alisar o seu fogão, mais bonito ele vai ficar. Se você já limpou o fogão dessa forma, já deixa aqui pra mim nos comentários. Não esquece de compartilhar e se inscrever, gente. Vocês precisam de interagir com o vídeo. Assim a plataforma vai nos entender e vai oferecer o nosso vídeo pra mais pessoas. A nossa segunda dica é ilustrar o nosso fogão. Então nós vamos passar óleo de peroba. Quem não tem óleo de peroba aí, o óleo de peroba não é pra passar somente em madeira. Pode passar também no vidro do fogão com um pedaço de papel gênico. E depois você pode passar um pano seco ou até mesmo papel toalha pra dar aquela ilustrada. Olha como é que fica brilhando, gente. Não, eu amei essa dica. E não fique machado depois quando seca, tá? Você tem que dar uma ilustrada, tirar o excesso, viu gente? Então o óleo de peroba serve aí pra dar aquele brilho extra no nosso fogão. E eu gostei demais dessa dica. Deixa aqui pra mim nos comentários qual nota você daria. E se você já limpou o seu fogão dessa forma, não esquece de compartilhar e se inscrever. Pois é muito importante que você interage com o vídeo, beleza galera? E agora eu vou passar um papel gênico aqui mais seco, né? Agora eu já vou montando o nosso fogão pro vídeo não ficar muito longo. Já montei o nosso fogão e já terminamos a nossa receita. Espero muito que você tenha gostado e até a próxima!